Não precisa me dizer, porque eu já sei. Eu já sei. Você tá pensando na Marinha, né? Que Marinha? Ah, que Marinha. A Marinha, aquela boa azuda que mora lá perto do ricó, na Nascimento e Silva. Não é não, canguru. Aquilo é uma garotinha. Não é ela, não? Não, é muito melhor. Muito, meu irmão. E será? Perto dela não existe a Ritinha, não existe Marinha, não existe Orsina, não existe ninguém, não existe nada, canguru. Nada. Ei, olhe, Gator, você tá tão esquisito. É, guru? Ah. Você tá em frente a um homem diferente. É, eu tô vendo, né? Um homem que descobriu o lado mais interessante da vida, guru. Muito mais interessante. É, então, é diferente? Diferente. Diferente. Diferente, assim, de, 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 diferente, cê, 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 cê tá, é, passando bem? Ai, Bá, eu já disse pra você que não tenho nada, não foi nada. Deus tá vendo. Eu só fiquei um pouco chateada, mas já passou. Então, por que que continua com essa cara? Que cara? Menina, você se esquece que eu vi você nascer, é? Sabe o que eu acho, Bá? Que cê tá ficando velha. É, acertou. Tô ficando velha, tô. Cada vez mais velha. Mas também, cada vez mais experiente. Ai, vizinha, vamos mudar de assunto, vamos. Só se você promete que vai esquecer as bobagens daquele babão lá. Eu tenho que achar a carta, Bá. Ih, já vi que esse assunto vai longe. Claro, eu não posso deixar ele pensando que eu tenho que usar esse tipo de desculpas, né? Deixa esse negócio, essa carta, pra lá, meu. De jeito nenhum. Não, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Bá, cê procurou direitinho mesmo? Já, eu procurei, já dei uma procurada por todo cantinho dessa casa. Ai, ai. Tá pensando em quê? Em nada. Cê pensa que me engano? Deixa quietinho, tá, Cris? Tá pensando nela, não é? Eu adivinho agora? Eu não preciso adivinhar pra saber quando você tá pensando nela. Não começa, Cris. Você fica assim. É o mundo da lua. Tô pensando na nossa situação. Eu não sei se eu fiz certo. Não sei se eu devia ter abandonado a marinha. Não sei se eu... Não sei se eu devia estar casado comigo. Não fala bobagem. Ai, meu Deus. Pensei que ia ser tudo tão diferente. Diferente como? Acabar aqui. Um quartinho abafado na casa da sua mãe. A casa é minha também, Cris. É só você controlar um pouco esse seu gênio que tudo vai dar certo. Duvido muito. E agora também eu vou arrumar um emprego. Cê vai ver. Vai acabar tudo bem. Pra quando vai ser isso? Tô procurando. Sabe de uma coisa? Quem vai procurar emprego agora sou eu, sabia? Perdeu a cabeça, Cris. Trabalhar você? É claro. Alguém precisa pôr dinheiro nessa casa, Luiz Fernando. Tá te faltando alguma coisa? Ai, eu não aguento essa sua falta de ambição. Eu não suporto a ideia mais de ficar morando aqui com a sua mãe e com a sua irmã. Não quero que você faça isso. Não quer? Não, não quero. Ah, há muito tempo você perdeu o direito de dizer não pra mim, Luiz Fernando. Cris, eu sou seu marido. Sou pai do seu filho. Ah, que marido é esse? Que só sabe gritar? Que não consegue pôr dinheiro dentro de casa? Que não consegue sustentar a mulher que você casou, o seu filho? Que não consegue esquecer um amor antigo? Domingo. Sabe de uma coisa? Você não é um marido, Luiz Fernando. Isso é um fracasso.